Olá, eu sou a Carol do canal Viver na Espanha e hoje eu venho conversar contigo sobre os principais gastos que se tem com a educação na Espanha vou falar sobre os gastos na Espanha nos colégios e normalmente os gastos são alimentação, se opta por isso, livros, que se tem opções de não gastar com esses valores extras escolares e uniforme esses são os principais gastos de uma criança no colégio também todos esses escolares vão visitar um museu, vão visitar um parque, é tudo extra também existem três tipos de colégios aqui, o público, o concertado e o particular eu vou começar com os gastos que podemos ter com o público a educação pública é gratuita e obrigatória e é um direito de todas as crianças estudarem independente de sua situação, se esteja regular ou regular, qualquer criança pode e deve aceder à educação pública aqui na Espanha os gastos que a gente tem no colégio público a cota de estudo é gratuita se paga a alimentação, caso a criança almoce no colégio essa alimentação vai mais ou menos de 70 a 120 euros por mês depende do colégio e da região da Espanha mas o mínimo que se gasta no colégio público com alimentação é 70 euros essa alimentação você pode solicitar uma ajuda econômica caso você não tenha condições de pagar essa cota ou a outra opção, no caso seria retirar a criança na hora da alimentação e devolver-la caso o período integral continue pela tarde porque normalmente o colégio começa às 9 da manhã e acaba às 4 da tarde mas dependendo da comunidade, aqui em Madrid onde eu resido sim, é das 9 às 4 da tarde mas existem outras cidades da Espanha que é de 9 ou de 8 não, é de 9 até 2 da tarde e a criança sai diretamente para se alimentar em casa outro gás que se tem na escola é que alguns colégios solicitam o uniforme então é muito relativo dizer o valor do uniforme porque cada colégio tem um acordo também existem os uniformes oficiais e existem os uniformes low cost existem lojas especializadas que repicam os uniformes e tem também os gastos dos livros os livros existe a possibilidade de solicitar a bolsa e existe a possibilidade de aceder ao programa a seda que tu pega os livros dos colegas dos anos anteriores e utiliza na escola e também tu pode comprar de segunda mão caso isso, tu queira comprar os livros vai depender da idade da criança mas no mínimo, no mínimo, que eu nunca vi outros gastarem menos do que 100 euros por ano em material escolar também os materiais escolares, quem paga são os pais também a grande maioria dos colégios então normalmente ou eles te dão uma lista ou o próprio AMPA, que é a Associação dos Pais do Colégio se reúne, compra em coletivo ou às vezes até a organização do colégio compra esse material e vai descontando isso nas cotas do colégio agora vamos falar dos colégios consertados os colégios consertados são colégios particulares mas que o governo paga uns 50% ou quase a totalidade e o pai complementa esse gasto isso porque às vezes, dependendo da comunidade, do bairro nem todo mundo pode acudir ao sistema público por falta de vagas então o colégio consertado tem os mesmos gastos que o público porém tem que pagar a cota mensual que no público não se paga então essa cota mensual nos colégios consertados depende da cidade, do bairro, do tamanho do colégio, etc no mínimo 40 euros por mês até uns 200 euros por mês os uniformes é a mesma coisa as crianças pequenas quer dizer, de 3 a 6 anos que elas dão na pré-escola elas usam abriguinhos de algodão usam roupas mais de criança a partir da primeira série as crianças já usam outro tipo de uniforme eu vou dar o exemplo do colégio dos meus filhos por exemplo, o uniforme que eu sempre compro dois para cada criança de 3 a 6 anos eu gastava 150 a 200 euros por filho já na primária eu gastei bem mais eu gastei 350 com sapato também já com dois uniformes de inverno, de verão mais as minhas calças, mais os sapatos, etc, etc, etc o que mais? os livros igual ao sistema público os livros tu pode comprar usado tu pode solicitar o programa seda ou tu pode comprar só que quando tu está pelo programa seda por exemplo, eles te emprestam os livros de leitura e tudo isso porém tu tem que comprar os livros que as crianças escrevem desenham, podem fazer exercícios eu gastei com os meus filhos comprando esses livros de escrever 120 euros para cada uma extras escolares também é um gasto que se pode ter em conta tem muita família que necessita deixar os filhos antes do horário inicial que normalmente pela manhã é uma atividade de artes, línguas ou o próprio café da manhã no colégio isso se paga à parte depende de cada pai e assim como pós-aula que seria normalmente idiomas ou atividade física e privado, gente privado é privado atividade física tem a comida a comida também é de 90 a 120 euros mais ou menos por cada um falando dos gastos com o uniforme no meu caso botando na ponta do papel você é muito mais acessível ter uniformes em casa por menos roupa de colégio eu tenho meninas não querer ir assim assim assada elas estão nela estão naquela fase de estilos é muito mais prático e acaba economizando em água, luz e passar roupa porque afinal o uniforme faz assim está tudo praticidade total e o colégio privado é pagar tudo é o mínimo 500 euros até 1.500 2.000 euros que normalmente é por criança e normalmente só vai gente rica gente rica aqui na Espanha os futebolistas e donos da telefônica gente rica assim o demais são pessoas normais e correntes optam muito pelo sistema público que realmente em algumas comunidades são muito bons outro dado bastante interessante comparado com o Brasil que quando não se tem aula não se paga o colégio em épocas dos dois meses de férias que se para no verão não se paga o colégio caso necessite um privado ou um consertado pagar a cota mensual tá bom é isso espero que tenha ajudado um pouco sobre tudo isso recapitulando que o colégio público é gratuito só se paga comedor se eu opto por ele comedor seria o refeitório os livros depende do sistema educativo de cada colégio mas se pode optar por ou bolsas ou livros usados né e extras escolares em qualquer colégio se paga bom eu acabo o vídeo por aqui muito obrigada por tudo espero ter ajudado e até mais obrigada tchau